Oi, urso! Oi, Masha! Tudo bom? Nossa, hoje nós temos um jogo sensacional! E vai ser na piscina de bolinha, gente! E como é esse jogo, Tia Cris? Como é? Como é? Bom, o jogo é assim. Vocês vão jogar o dado. Quem tirar o número maior vai poder pegar um presente que tem lá dentro. Vocês acreditam que está cheio de presente lá dentro? Vocês não conseguem ver nada, mas está cheio de presente lá dentro, pessoal! É um jogo sensacional! Então vamos lá, Tia Cris! Vamos começar! O verde é o dado do urso e o laranja é o dado da Masha. Então nós vamos começar. Quem tirar o número maior vai ter o direito de ir lá procurar um presente. Tá bom? Então vamos começar! Vamos lá! Jogando juntos! A Masha começou! Atenção, Masha! Pode mergulhar e pegar o presente! Entra lá dentro, Masha! Mergulha, procura! Procura um presente para você! Está cheio de presentinho aí dentro! Masha, Cris! Eu só estou vendo bolinha! Procura que você vai achar! Mergulha! Ai, Tia Cris! Apareceu uma espinha de presente! Eu posso pegar qualquer um? Pode pegar qualquer um! Pode pegar! É sua vez! Ai, que linda essa bonequinha, Tia Cris! Só eu quando eu era pintora, quando eu estava pintando! Nossa, Masha, que amorzinho! Que linda! É você mesmo! Nossa, esse prêmio veio lá da Rússia! Isso mesmo! Lá da Rússia! Que legal, meu amor! Tia Cris! Ai, está tão gostoso aqui, Tia Cris! Você pode jogar o dado para mim, Tia Cris, quando for a minha vez? Pode deixar! Eu jogo o dado para você, sim! E você, Urso? Quer ir lá dentro também? Eu jogo o dado para você também? Oh! Eu posso, Tia Cris? Eu quero sim! Eu quero ir lá dentro também! Está tão cheiroso! Vamos lá, Urso! Vamos ver se você tira um número grande agora, para ver se você consegue mergulhar! Só pode mergulhar para pegar um prêmio, quem tirar um número maior, tá bom? Vamos jogar de novo os dados! Tchanam! Ei, Urso! O Urso tirou seis e a Masha tirou quatro! Tua vez, Urso! Capricha! Vai, Urso! Vai! Você vai conseguir! Olha aqui! Olha aqui! Que grande! É um amiginho! Olha só que lindo! O bonequinho que o Urso encontrou! Ele chama Pinipom! Que gracinha! Sabia que ele desmonte inteirinho, Urso? Dá para mudar a carinha dele? Olha que fofinho ele piscando! Ai, que lindo! Aqui, olha! Ele sem piscar! É muito fofinho! Jóia e o prêmio dos meninos, hein? Vamos colocar o prêmio das meninas deste lado e o dos meninos deste lado! Nossa! Eu estou vendo um monte de prêmios dentro dessa banheira! Que legal! Quer saber de uma coisa? Masha, se você tirar o número três, você vai pegar três prêmios! Se o Urso tirar o número cinco, ele vai pegar cinco prêmios! Só que só pode pegar quem tirar o número maior! Tá bom? Então vamos lá! Nossa, vai ser muito divertido! Tcharam! Seis pra Masha e seis pro Urso! Empatado? Não pode! Vamos de novo! Três pra Masha e seis pro Urso! Urso! Seis prêmios pra você! Uhuhuhu! Nossa, que legal! Que legal! Isso é muito bom! Muito bom! Muito bom! Eu quero esse lobo! Eu quero... Essa bolinha! A mocha! O lobo! A bolinha! Ai, que gracinha essa bolinha! Tem uma boneca dentro! Olha que fofura! Linda! O que mais você falou, Urso? A mocha! Já foram três! Faltam três! Eu vou misturar! Eu vou misturar! Urso, vou pôr os prêmios aqui em cima do caminhão! Porque parece que você vai pegar muitos prêmios, né? Esses que são seus, eu vou colocar aqui embaixo! E os da Masha, eu vou colocar lá em cima! Urso, faltam três pra você! Vai lá! Eu quero ser o que, Tia Cruz? É minha miniatura! Que gracinha, Urso! É mesmo! E agora, falta dois prêmios pra você pegar! Eu vou olhar desse lado! Vai, Urso! Procura! Que gracinha! Que gracinha! Olha aqui! Oh! Oh! Eu achei de três! O Olaf! O Olaf! Que legal, Urso! O Olaf! Que gracinha! Urso, só falta um pra você pegar, tá? Vai lá! Capricha! Agora eu vou deste lado! Oh! O Esquilho! Que gracinha, Urso! É o Esquilinho amiguinho de vocês lá do desenho! Agora sim, completaram seis! Você conseguiu muitos prêmios, Urso! Masha! Três prêmios pra você, meu amor! Pode escolher! Eu vou olhar por aqui, Tia Cruz! Eu vou olhar por aqui! Aqui, Tia Cruz! Uma cabecinha! Ai, vem um lacinho! Ai, Tia Cruz! É uma miniatura minha! Foi quando eu tava tocando piano! É! Eu toquei piano! Um monte de instrumentos, Tia Cruz! É! Eu tenho vídeo meu desse! Que gracinha, Masha! Você tá de casaca! De pianista! Muito lindo mesmo esse vídeo, viu? De você tocando piano! Muito bem! Pode pegar mais dois! Opa! Olha aqui, Tia Cruz! Que grandona! Que linda, Masha! É grandona mesmo! É a menininha Penepom! Que fofinha! Olha só que amor, gente! Ela vem com um cupcake na cabeça! Que fofinha! E ela também pisca! Quer ver? Quer ver? Olha lá! Ela piscando! Que gracinha! Linda! Masha! Falta mais um! Pode procurar! Achei! Sou eu, Tia Cruz! Sou eu! É mesmo, Masha! Que gracinha! Você com luvinha, sopinha de frio! É! Muito frio lá na Rússia, não é mesmo? Vamos lá! Jogando o dado mais uma vez! Quem será que vai tirar bastante prêmios? Atenção! Atenção! Urso! Cinco para o urso! Dois para a marcha! Vai lá, urso! Você está ganhando, urso! Vai lá! Oh! O Minecraft que eu tô querendo, eu tô querendo que legal! Legal mesmo, urso! Oh! Tem mais aqui! Sou eu de cozinheiro! Nossa, urso! Que lindo que você tá de aventar o chapéu de cozinheiro! Que linda essa miniatura! Sou eu, sou eu, sou eu! Tem um esquilo aqui! Olha! Um esquilinho! Do Alvin e os esquilos! Como é bonitinho! Que camisa linda! Muito perfeito, urso! Lindo demais! Faltou dois, sou eu, sou eu! Faltou dois! Eu vou mergulhar! Oh! Um tubarão, seu criei! Olha, gente, que legal! É um tubarão mesmo! Deixa eu ver o que ele faz! Ah! Faz barulho! E assim, uma luzinha! Ah! Que legal! Que legal! Uh! 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 Que legal, né, gente? Só falta um agora, urso! Capricha! Achei uma bolinha! Que gracinha! Que gracinha! Ai, que bonitinha! Parece uma princesinha, urso! Muito legal! E é bem molinha! Urso! Ufa! Urso ganhou um monte! Urso ganhou um monte! E eu ganhei só um pouquinho! Calma, mocha! Tem muita coisa que eu vou dar pra você, que é coisa de bebê, não! Ufa! 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 E além do mais, o jogo não acabou, dona Masha! Tem mais uma rodada! Quem sabe você tirou um número grande! Yes! Seis pra Masha! Ah! Tá vendo? Aqui tem um biscoito! Que delícia! É um biscoitão, Masha! O ursinho! É você, urso! É uma miniatura sua! Que lindo, Masha! É um urso! Mais um biscoito! Hum! Esse é saudadinho! Faltam três, Masha! Faltam três! Procura! Procura no fundo! Olha! Uma roda! Olha! Olha só! Uma bicicleta! Que linda! Que linda! Linda mesmo, Masha! Lá, Moel! Faltam dois! Olha! Um smurf! E um cachorrinho! Que legal! Que legal! Ele toca a música! E esse cachorrinho é uma chamoquinha! Que gracinha, né, Masha? Muito bem! Que legal! Os prêmios do urso e os prêmios da Masha! Vamos contar! Quem será que ganhou? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Nossa! A Masha ganhou dez prêmios! E o urso? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze! E o urso ganhou! Oh, que legal, Tia Cris! Que legal, que legal! Ah, eu também estou muito contente com os meus prêmios, Tia Cris! E aí, crianças! Vocês gostaram do vídeo da Masha e do Urso na piscina de bolinhas? Ai, quantos prêmios bacanas, não é mesmo? Contem pra gente se vocês gostaram mais dos prêmios do urso ou se vocês gostaram mais dos prêmios da Masha! Combinado? Então tá bom! Até o próximo vídeo! E não se esqueça de falar pro papai e pra mamãe fazendo a sua inscrição! Combinado, gente? Um beijo da Tia Cris! Um beijo da Masha! E um beijo do Urso! Mua! Clique pra assistir mais um vídeo legal! E na bolinha pra se inscrever no canal! E aí